E eu falei, o que que a senhora sabe? Vou lavar a roupa. Então é importante que vocês tenham um cálculo, até mesmo pela questão financeira e de paladar, porque por exemplo... Saca aquela dor, nossa, mudou o treino, tá com a perna. 15 falou, nos bastidores, fala pra galera. Eu não posso pegar meu arroz e comer fono no meu lugar. Fala galerinha do canal da Drago, tudo bem com vocês? Estamos ainda aqui no Mercadão, só que a gente tá num outro andar. E resolvemos fazer um vídeo de bate-papo pra vocês. Tenho certeza que tem muita gente que tá errando e não sabe dos 5 piores erros que você pode estar cometendo no processo de hipertrofia, pra quem quer ganhar massa muscular, que às vezes você acha que é certo, mas não é. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre eles e mostrar como que é o jeito certo no planejamento das meninas. Então fiquem aí no vídeo e bora. A vontade aqui é comer um pouco de portanela. Bom galera, eu tô com uma colinha aqui pra não deixar faltar nada das 5 coisas que a gente selecionou aqui pra abordar com vocês nesse vídeo. A ideia principal é conscientizar vocês do quanto vocês podem estar cometendo grandes erros que parecem insignificantes, porque é aquela coisa, né? De boas intenções, o inferno tá cheio? Então vamos lá. O primeiro que a gente quer falar pra vocês é em relação ao consumo de proteína. Então o que a gente vê? O consumo excessivo de proteína, que é aí, além de você gastar dinheiro, a chance do seu corpo converter essa absorção em outro macro, tipo, em carboidrato é muito grande, o nosso organismo não vai absorver a proteína em excesso, tá gente? Na melhor das hipóteses, a gente brinca que vai virar haste caro, mas assim, também pode se transformar em mais gordura, tá? Nosso organismo vai absorver e se transformar em mais gordura localizada. Então é importante que vocês tenham um cálculo, até mesmo pela questão financeira de paladar, porque por exemplo, acho que a Aline pode confirmar isso, porque se eu não estiver enganada, ela é que tá comendo menos agora, nessa fase. É, eu sou a pessoa que tá comendo menos. Consumir um volume muito grande de proteína com pouco carbo é difícil, sem carbo então é mais difícil ainda. Então fica mais difícil a adesão de vocês quando a proteína tá errada, por isso tá em excesso. Pegar um prato e comer só a proteína em salada, vai uma vez ou outra e todo dia, várias vezes por dia, entendeu? Então na dieta das meninas a gente usou 2 gramas de proteína por quilograma corporal, é o que elas têm consumido, bem distribuído em todas as refeições, do dia todo, certo? Quanto vocês comem? Fala aí pra galera de proteína nas refeições, pra eles terem uma base. Fala o peso de vocês e quanto tem em cada refeição. Não sei se vocês abam, mas tipo assim, a minha varia de 100 a 120. Ah tá. Entendeu? Não, eu tô com 67, né? 67, aí de manhã eu compro... 67 quilos, tá gente? O peso dela é 67. É, eu tô com 6 ovos de manhã. Não, na verdade, 2 ovos, 4 claras, né? E aí depois no final do dia varia entre 120 e 150, não passa disso. Beleza. Eu, gente, eu tô pesando 54 quilos e aí de manhã eu tenho dois alvinhos ali com outras coisas, mas nas refeições é 150 gramas de proteína. Isso na verdade, gente, perdão, deixa eu reformular, 150 gramas de alimento, tá? É diferente falar 150 gramas de proteína e 150 gramas de alimento. Porque se você for pegar uma carne, por exemplo, e calcular quantas gramas você tem que comer pra dar 150 gramas de proteína, ferrou. Tô esquiótica. Então, é 150 gramas, quando elas falam 150 gramas, é de carne magra, branca ou vermelha, de acordo com a refeição delas. E aí quando é ovo, ou são os ovos inteiros, ou alguns inteiros e outros fósforos claros e assim por diante, tá bom? Às vezes vocês vão ver, mesmo eu que sou profissional, falando assim, é importante que vocês entendam que é a mania, é o modo de falar, senão vocês vão se perder na hora que a gente tá explicando sobre dieta. Porque às vezes a gente fala, ai, 100 gramas de carbo, 100 gramas de carbo pra 100 gramas de alimento são coisas completamente diferentes, tá? Então, prestem atenção nesses detalhezinhos, ok? Segunda coisa que a Aline vai me ajudar aqui a falar é sobre o cardio. Eu acredito que vocês se preocupam muito com coisas que são importantes, mas não são as mais importantes quando a gente fala sobre catabolismo. A galera vem muito com a desculpinha esfarrapada de que não faz aeróbico porque quer ganhar massa e acha que o aeróbico ou vai fazer a pessoa perder ou vai inibir que ela ganhe. Na verdade, não. Então, assim, o que eu quero contar pra vocês, existem muitas outras coisas que são muito mais catabólicas do que o aeróbico. E na verdade o aeróbico não é catabólico. O consumo excessivo de álcool, na verdade o consumo de álcool é catabólico, em excesso ou não. A falta da ingestão de água é catabólica. Porque você tem que lembrar o seguinte, olha só, mais de 70% do músculo é água. Então, se a gente não bebe água, até o seu rendimento do 30% vai ser ruim. Quem dirá, né, a questão do ganho, do aumento do volume muscular, de densidade, de conta, etc. Noites de sono mal dormidas, onde você não acorda descansado, é catabólico. Não bater os macros no final do dia é catabólico. Então, isso é muito mais importante do que a preocupação que você tem. A água. Única e exclusivamente com o cardio. Fala aí do cardio dela, né? Bom, o cardio delas, a Jéssica, ela tá fazendo em jejum todos os dias. No dia que ela treina a membro inferior é um pouquinho a menos o tempo. Não, é inferior, é 45. É 45 e nos outros dias é uma hora. Então, só no dia de pernas, que demanda uma energia maior, ela faz um pouco a menos de cardio. A Jana, ela também tá fazendo todos os dias, só que no dia que ela treina inferior, como a Jana treina de manhã, então é por isso que a gente faz essa adaptação, um planejamento, é individual. A Jéssica tem uma rotina e a Jana tem outra. Depois eu vou falar um pouquinho pra vocês qual seria o cenário ideal pra você conseguir encaixar. A Jana, como ela treina na parte da manhã, nos dias que ela treina inferior, ela pode fazer o cardio pós-treino. E no dia que ela treina... É, perdão. Falei superior, inferior e mostrei. É, no dia que ela treina superior, ela pode fazer pós-treino. E no dia que ela treina inferior, ela faz em outro período. Então, como ela prefere, ela gosta de treinar de manhã, eu pedi pra ela ir à noite fazer o cardio na academia. No caso, porque ela não tem bike em casa. A Jéssica já tem a bike em casa. Então, ela faz em horário oposto. Então, pra você que tá se perguntando, ah, como eu consigo encaixar, fazer o cardio, se eu tô num processo de hipertrofia e que isso não vai prejudicar o meu ganho de massa muscular. Inclusive ajuda, né? Inclusive ajuda, com certeza. Até o treino ajuda na clima. Sim, o cardio respiratório, você consegue ter maior resistência. No processo de hipertrofia, você treina com mais carga, você precisa... Você precisa de uma respiração, né, de um cardio muscular melhor. Olha a minha assistente, você viu só, complementando a minha fala. Então, se você, por exemplo, tá num processo de hipertrofia e não quer atrapalhar, o cenário ideal, tipo, ah, é a vida perfeita, seria você fazer o cardio em horário oposto do treino, tá? Caralho. Se você tem uma bike, uma esteira em casa, alguma coisa que você consegue não se deslocar até na academia, faz o cardio primeiro, faz o seu dia, come, enfim, e daí treina ou à tarde ou à noite. Ai, Aline, eu não tenho bike em casa, eu não tenho nada em casa, eu só posso fazer no horário da academia. Se você só pode, só tem aquela uma hora e meia, duas horas em um horário só, sempre deixa pós-treino. Sempre pós-treino. Porque pensa, se o seu objetivo principal é o ganho de massa muscular, você tem que estar 100% na musculação. Tem que estar zerado, sem cansaço. Por isso que eu falei pra Jana, fazer em horário oposto e não cansar, por exemplo, a perna no cardio, e aí chegar pro treino de perna com menos, tipo, 70, 80% da capacidade que eu sei máxima dela. Mas mesmo no processo de perca, também sempre depois, né? Não, sempre depois, mas existem ainda situações que a pessoa, por exemplo, se ela tá em obesidade, ela quer emagrecer muito e a prioridade dela não é tanto massa muscular, em casos ela pode começar com o cardio, por exemplo, e depois ir pra musculação. Mas cada profissional segue uma linha. Eu prefiro seguir a linha do pós, sempre. Porque o treino de força, até pra quem, já que você entrou na questão do emagrecimento, ele queima muito caloria. Você fazer um treino de força bem feito, uma musculação bem feita. Então sempre treina, dá o seu máximo, o que sobrar você vai pro cardio. Vai carregada, vai do jeito que for. Sobrou, você vai lá e tira um restinho de energia, acaba com o restinho de glicogênio que tem no músculo, e aí você faz isso pós treino. Porque a prioridade é a musculação, principalmente no nosso projeto, que é o que eu sempre falo pras meninas. Prioridade é a musculação e depois é o cardio. Ele vai ajudar na qualidade de pele, ele vai ajudar, como você disse, na sua respiração, na sua resistência. Você vai treinar força melhor, sem contar em retenção, em várias coisas. Recuperação muscular ajuda também. Recuperação muscular. O espaço do lático. Se você tá, por exemplo, treinou perna um dia anterior, saca aquela dor, nossa, mudou o treino, tá com a perna. Se você, você pensa, nossa, não tem como fazer uma bike ou uma esteira, por exemplo, porque a perna já tá cansada. A partir do momento que você coloca aquele músculo em movimento, a recuperação é melhor do que se você ficasse parado nesse dia. Então por isso que as meninas treinam pesado e mesmo assim elas conseguem recuperar, porque o cardio ajuda nesse processo. Então não tenha medo de fazer, tá, gente? E olha só, prioridade que a Lili falou não é exclusividade, tá? A galera confunde. A musculação é prioridade. E fazer só musculação, única e exclusivamente. Não, ok? Certo? Bom, falamos de três. Não, falamos de dois. Vamos pro terceiro. Consumo livre de muita coisa sem valor e função nutricional. Então olha só, também existe uma grande desculpa. Muita coisa, Zé. Também existe uma desculpa muito esfarrapada, né, que a galera usa aí, de que tipo, ah, eu tô na fase de ganho, ou ah, eu tô no off, tô no book, enfim. A ideia é sempre que vocês ganhem peso de forma limpa, que seria o peso marco, que seria a massa muscular. Então se vocês reparam, se vocês repararem, se vocês estão acompanhando o projeto desde o começo, vocês vão perceber que a Jéssica suja o peso, a Jana não. E o físico das duas mudou muito, já mudou muito. Então o que isso significa? A Jéssica também perdeu um pouco de gordura, mas a Jana perdeu, assim, o que ela reduziu de gordura tá quase proporcional ao que ela ganhou de massa. E isso é ótimo. Vai poupar que lá na frente tenha que fazer uma dieta pra reduzir gordura, pra baixar o percentual de gordura. Claro que a gente não tá falando de um caso de competição, tá? Mas um físico, assim, que a gente fala que é pro dia a dia, né, pro nosso estilo de vida, porque a gente gosta de vestir uma roupa, de sair, enfim. É isso, gente. Então, assim, não necessariamente vocês precisam perder gordura no processo de ganho, ok? Mas é importante que vocês não ganhem gordura. Se for pra subir sujo, não faz sentido. Pelo sofrimento, depois... Fora que, assim, quem que garante que na fase que você estiver perdendo gordura, você não vai perder nada de massa muscular? Então, mesmo que você esteja numa fase de ganho, é importante que sua refeição livre seja estratégica. Ou seja, ela precisa ser calculada, ela precisa ser feita em dia de treino, é importante, tá? Então, a gente vai esperar calorias num dia de descanso, não rola. Ou então, sua livre num dia de descanso vai ter de, tipo, 200 calorias. 150, entendeu? Então, é importante que esteja num dia de treino. É importante que esteja num dia de treino que você treine em grupo muscular grande, faça um treino com muita intensidade mesmo, chegue a fadiga com certeza. E é importante saber escolher. A gente tava falando aqui nos bastidores, dando exemplo. É totalmente diferente consumir uma refeição estratégica rica em carboidrato e rica em gordura. Por exemplo, comer uma pizza de frango e uma pizza de quatro queijos. Então, assim, não dá pra generalizar e falar pra vocês, vocês não podem comer e ponto final. A gente tava falando sobre o pastel aqui, né? Obrigada. Obrigada. Bebam água. A gente tava falando do pastel, né, nos bastidores. Que a Elen comentou que não... Como que você falou que você repende? Eu gosto muito do paladar do pastel, mas eu não troco uma refeição livre por um pastel, porque eu já me arrependo a hora que tá na boca. Eu acho que nossa refeição livre é igual. Qual que é a sua? Você quase sempre. Hambúrguer. Hambúrguer ou japa? Ou japa. É isso. Mas japa combinado? É. Geralmente é difícil ir no rodízio. É que no rodízio você perde os limites das calorias, né? Não, mas eu também não consigo comer tanto, assim. Não, eu consigo. E é uma... Por isso que, ultimamente, tipo assim, quando eu não estava em preparação, eu fazia bastante. Mas, Aline, você não conta, porque a gente já conversou que você nunca fez uma dieta de ganho. Eu pego a ver você comendo rodízio na fase de hipertrofia. Tia, olha lá. Você vai comer assim, ó. Eu gosto de comer. Por isso que, estando em preparação, eu não vou no rodízio. Porque se for pra eu calcular, não, eu gosto de sentar e comer o rodízio. Então eu prefiro ou pedir um combinado que não é o interessante, então eu como hambúrguer. Não, sim, entendi. Você entendeu o que eu falei? Sim, não, entendi. Na fase de ganho, que você tá comendo muito, você come tanto. Na hora que você chega na língua e você fala, ó, beleza, vou comer. Aí, no ato mesmo, você fala... A gente já tá sempre tão cheia, né? Mas, tipo, nem valeu pena ainda. Entendi. Eu nem fiz valer ainda, entenderam? Nossa, é, não sei se estão preparada pra essa conversa. Então, tome cuidado com isso, tá? Com consumir calorias em excesso. E o principal, aí eu vou falar do meu perfil de paciente, né? Que faz a dieta certinho. Pelo menos a galera que passa comigo, eu vejo isso. Eles não têm dificuldade de seguir o plano. A galera faz o planejamento muito certinho. Só que eles ou trocam uma coisa por outra, por conta própria. Ou, então, beliscam toda vez algo a mais. Então, tipo assim, era uma porção de fruta, come duas. Era 40 gramas de pasta, come 60. Sabe? Sempre algo a mais. Era duas fatias de pão, come quatro. E aí acha que não tá errando, né? Não necessariamente precisa ser algo fora da dieta, que não tem valor nutricional e não tem função. Às vezes é algo que tá dentro do seu plano. Só que você come sempre a mais. Aí você entra naquela coisa de, tipo, ir pelo seu olhômetro, para de pesar, para de levar sério a balança. Faz duas, três semanas, dali certinho, pesando toda a refeição, depois já abandona. Ah, eu acho que aqui tem 100 gramas e vai. Então, assim, não façam isso, tá? Balança pro resto da vida. Você vai viver 30 anos fazendo dieta, 30 anos usando balança. E tem que tomar cuidado e usar as opções que estão no plano. O quê? As meninas têm lá... Comer saudável é diferente, né, cara? É, comer saudável não tem nada a ver com fazer dieta. Então, as meninas têm lá, por exemplo, a opção de carboidrato. Tem quatro opções. Elas podem diferenciar e diversificar dentro desses quatro. É isso. Não tem o quinto, o sexto, o sétimo. E você falou nos bastidores. Eu não posso pegar meu arroz e comer pão no lugar. Mesmo que ela bata os macros. Ô, bichinha, ela tá insistente nesse pão, né? É pão. Você não me comoveu ainda. Vamos ver se agora que eu tô mais... O quê? Menininha, né? Eu tô de TPM, né? Aí, ó. Tenta essa semana, né? Quem sabe você me conove. Tá, você tá mais sentimental, né? Tá bom. O quarto erro é que, geralmente, no treino... Geralmente, assim, eu vou falar... Eu vou até usar... Eu tenho voz de fala, tá? Eu tenho voz de fala, não só como profissional, mas eu vou falar como a minha experiência. Eu sou uma pessoa que eu amo treinar. Amo treinar. Eu gosto de treinar muito. Eu gosto de treinar musculação. Eu gosto de fazer minha bike. Eu gosto... Se puder, eu faço um HIIT no meio do dia. Eu gosto de treinar. E o excesso também é errar. Então, por exemplo, tô numa fase dos meus treinos, eu tô com dois descansos na semana. Você sabe o que é isso pra mim? Tem que ficar dois dias sem fazer musculação? Porque eu gosto demais. Só que faz parte do meu planejamento. E justamente por eu errar, pecar em excesso, dando descanso, meu físico tá enchendo um pouquinho mais. Tá ficando um pouco mais denso. Porque o músculo precisa desse descanso. Então, se você tem aí um descanso na semana... Mesmo que você não seja atleta. Se tem o seu planejamento. Lógico que a gente trabalha na individualidade. Mas a maioria das minhas alunas que tem a frequência, pode treinar sete vezes na semana. Geralmente tem um descanso, pelo menos, na semana. Respeita. Não peca em excesso. Ah, mas eu vou fazer só um abdominal. Só... Não. Se tem aquele descanso, respeita. Porque também faz parte do processo. Se tá ali, tem que fazer do jeito que tá ali. E a questão do cansaço de fadiga. O cansaço, a gente tem por fatores externos. Às vezes, você treina de manhã e você já chega cansado na academia. Ou cansado porque está com problemas emocionais. Ou porque você não dormiu direito. Teve uma noite de sono. Por N fatores, você pode estar cansado. E aí, quando você tá fazendo o treino, tá ali na execução, tá no movimento. Você... Ah, nossa, meu músculo fadigou. Só que não. O cansaço, ele é físico, mas ele vem muito mais do mental. Todo o contexto que envolve você estar cansado. E você tem que saber identificar. Peraí, essa repetição aqui, o cansaço tá falando mais forte. Mas o meu músculo, ele ainda não fadigou. Ele aguenta mais. E é você ir ao extremo de chegar à parte... Não, o músculo falhou. Fui tentar fazer uma repetição e não subiu. Não é o cansaço, sabe? Tá fazendo uma cadeira extensora. Ai, cansei. Não. Daria mais. São essas repetições a mais que levam à fadiga que pode te dar o resultado que, às vezes, você não tá conseguindo. Ai, mas eu treino certinho e não tenho resultado. Eu chego na minha fadiga. Será que chega? Às vezes, não. Às vezes, é só o cansaço. Então, tem que identificar. Tem pessoas que são totalmente diurna, que nem eu. Sou totalmente diurna. E eu acostumei a treinar de uma forma de manhã, que à noite eu já não rendo tanto. Não é igual, né? Então, eu sei que à noite eu vou estar cansado. Você tem que achar o seu time e achar onde que você... Não, nesse período do dia eu estou menos cansado. E aí você consegue dar o melhor de chegar na fadiga de treinar. A Jéssica, por exemplo, ela treina fim de tarde para a noite. E esse é o horário que ela gosta de treinar. De treinar de manhã. De manhã ela não consegue chegar à fadiga. A Jana já é diferente. Então, a gente tem que ver qual que é a tua particularidade. Lógico, conversar o que você prefere, o que você prefere. E aí, fazer disso a melhor estratégia para cada um. Mas sempre fica nesse time de tentar diferenciar se você está cansado ou se você conseguiu chegar mesmo à fadiga. Não para. Vai além. Se você tem consciência corporal, é mais fácil. Porque aí você consegue identificar, tipo assim, ó. Eu vou falar por mim quando eu estava treinando sozinha, assim, personal. Estou cansada, fazendo agachamento. Eu falava, eu estou produzindo na minha mente. Beleza, cansei. Mas ainda dá mais duas, mais três, mais quatro. Então, tipo, você identifica o cansaço, você assume que você está cansada. Mas você entende que o músculo ainda consegue trabalhar mais. Por isso que eu falo que é um trabalho mental. Porque a tua mente parou. Ela já disse, estou cansada. A tua cabeça falou, estou cansada. Só que a mente era para antes do que o músculo. O músculo aguenta. Então, principalmente se você treina sozinho, não tem alguém ali te auxiliando para tirar aquelas repetições a mais, você tem que ter essa consciência, tanto do seu subconsciente, que está dizendo que você está cansado, quanto do músculo. Então, cansou. Ai, cansei. Vai que dá pelo menos mais três. E aí são essas três, tipo, que você sente aquela ardência, aquela queimação muscular, aquela tripidação, desespero. Meu Deus, vai cair minha perna. Aí sim você conseguiu chegar na fadiga e deixou o cansaço de lado. Mas tem que ter um autocontrole ali, um trabalho. Que é o que eu falo da gente trabalhar sempre a conexão mente-músculo, mente-músculo. Para você sentir mesmo que foi o músculo que fadigou e não a sua mente que te sabotou com o cansaço. E é assim, né gente? É muito delicado fazer dieta de hipertrofia sem antes vocês saberem identificar isso. Porque a chance de você acabar consumindo calorias, mesmo que sejam, vai, contabilizados, macros certinhos, distribuídos, enfim. Mas a chance de você consumir muito a mais do que você realmente gasta no treino, e o seu músculo vai precisar consumir, é muito grande. Aí você vê uma galera fazendo um planejamento alimentar com um profissional, bem individualizado, personalizado, enfim. A adesão é muito boa e a pessoa ou não evolui, não sai do lugar, ou ela engorda. Qual é o problema? Treino. O treino tá fraco. Não pela estrutura de treino, não pela ficha, tá? É a sua intensidade. Você que coloca a sua intensidade. Então, o jeito que você faz o tempo do seu descanso, o quanto você progrede carga, né? É isso. O último, eu acho que a gente já falou, mas seria não respeitar o planejamento e acabar fazendo as trocas. Mas vamos falar mais sobre não respeitar o planejamento. Olhem só, é muito importante que vocês... Eu ia falar, vocês tentem. Não, é muito importante que vocês não façam compensações. Vamos dar um exemplo da refeição estratégica. Vamos pensar que hoje, na minha última refeição, 11 horas da noite, eu tenha 100 gramas de arroz e 100 gramas de patinho. Só que eu não vou fazer, porque eu vou fazer minha refeição estratégica. E na refeição anterior, também tinha cargo. Aí eu começo a tirar o carbo do dia, o arroz, o pão, a fruta, tudo que tem na dieta, porque eu quero comer muito mais na refeição estratégica. Eu quero que caiba mais e eu quero compensar, porque eu sei que eu vou esperar de cargo. Então, assim, cuidado com isso, porque na verdade não existe essa compensação. É claro que, assim, em determinados momentos a gente consegue reduzir o dano. Por exemplo, ah, fiquei doente, fiquei sem treinar, não consegui, esse dia já tá certinho, consigo reduzir? Consigo. Saí de viagem, uma lua de mel, uma viagem de férias, sei lá, consigo reduzir o dano? Consigo. Existem estratégias que dão super certo pra isso, mas são estratégias pontuais. Fazer um zero cargo, um jejum intermitente, dá super certo. Mas isso é pontual, isso não vai ser toda semana. Isso não vai ser a cada 15 dias, duas vezes por semana, entenderam? Então, não compensem nada. Tipo, é uma refeição? Você vai pegar uma e vai fazer a troca. Hoje à noite eu não vou fazer a refeição das 11, vou trocar pela estratégica. Todas as que antecedem essa refeição, todas as refeições que antecedem essa, devem ser consumidas exatamente como estão no plano. E se hoje, na sua última refeição, você consumir demais, calorias demais, exceder demais a refeição estratégica, amanhã você também tem que fazer do mesmo jeito. Siga o planejamento exatamente como ele está, como ele foi proposto. Não acordar com o peso na consciência pensando, não, hoje eu vou tirar o carbo, porque ontem exagerei, certo? Porque aí você vai virar, gente, uma reação em cadeia negativa. Isso vai impactar negativamente o seu treino, sua recuperação muscular, sua percepção de fome, de apetite, vontade de comer. Então, assim, não mexe. Faz o que está ali. O que você derrapar, o que você errar já foi, volta. Sempre volta para o plano. Quero complementar. Tipo, já cai no dia seguinte e zera tudo também. É, então, vai compensar no sentido de, tipo assim, vamos ser sinceros, vai compensar no sentido, tipo assim, ah, eu vou tentar dar uma compensada na caloria extra que eu comi para não engordar tanto. Ok, só que você vai ter um benefício para um monte de malefício. Só a questão do rendimento no treino, recuperação muscular e apetite, não vale a pena. Sim. E eu quero complementar também, tu, Carol. Às vezes, você comeu demais, aí você vai fazer três cardios no dia seguinte para queimar o que você comeu. Gente, não existe isso. E a parte também de não mudar o planejamento está total ligada ao treino. Teve uma senhora que levou uma puxadinha de orelha semana passada porque ela não fez um treino no dia e ela estava treinando no domingo. E eu falei, o que a senhora sabe? Vou jogar, vou lavar a roupa. Falei, o que você, mas já foi conversado. É ruim para você, Jaina. Falei, o que a senhora está treinando? Ah, eu não consegui treinar tal dia e estou treinando hoje. Falei, e a senhora me comunicou? Não é. É a mesma coisa, ah, não vou ir na quarta, sei lá, treinar abdômen, porque amanhã eu treino abdômen junto com o superior. Eu vou dar um exemplo meu, para a galera entender. De trocar. O personal, por exemplo, de trocar. Ah, teve um dia que eu não consegui treinar. Aí, nossa, eu treinei costas em um dia e no outro dia eu fui fazer posterior. Eu não aguentei. Fazer stiff, por exemplo. Minha costa estava tão dolorida que o treino de posterior foi horrível. Então, assim, existe uma estrutura de planejamento. Exato. Esse músculo, depois esse músculo, depois esse. Aí vocês vão lá e fazem o quê? Ou invert a ordem da ficha mesmo, né? Ah, essa máquina está ocupada, vou pegar o último exercício de fazer agora. Tem toda uma semana. Então, tipo assim, eu acho que às vezes a galera não entende quanto realmente a gente pegou e planejou, né? Tipo, foi planejado. Aí a gente não pega só, ah, é ganho, é perca. Quer perder gordura, quer ganhar massa. É receita de gordura. Não, a gente pega e planeja tudo. A hora que a flor acorda, a hora que vai dormir, que horas que treina, como que é o peixe dela durante o dia, que horas que ela trabalha, o que ela mais gosta de comer, o que ela não liga tanto, onde que ela falha mais, sabe? É individual, o processo de recuperação, como você disse, o exemplo das costas e do posterior. Você monta um planejamento para todo o músculo. Aprendi. O músculo está recuperado para ele conseguir ter eficiência no outro. Aí você troca, não faz sentido. Então, se existe sete dias na semana e tem um treino, o cardio, tudo certinho, é lógico, gente. Pode ser que aconteça algum problema, que aconteceu imprevisto. Está tudo bem. É só conversar. Não consegui treinar. Continua o planejamento do jeito que está. Não precisa compensar. Entendeu? Continua, porque senão você vai acabar atrapalhando os outros. Na verdade, quem tenta compensar já está fazendo errado. Sim. Estamos entendidos, pessoal. Tentem não cometer os erros. Porque são erros que para você parece ser mínimo. Ah, só uma colherzinha. Ah, vou compensar, não vou fazer esse exercício, não vou fazer esse treino. Só que no montante final, aquele, nossa, mas eu treino e faço dieta e não tem resultado, está incluso aí. Tem motivo. Tem motivo. Exatamente. Né, mocinhas? As mocinhas estão fazendo certo. Teve só esse puxão de orelha, mas eu já conversei com ela, tá? É que eu tinha que dar esse exemplo. De errar, assim, tipo, eu pensava, ai, estou ganhando de massa, estou em off, vou comer mesmo. Quero subir peso, cheguei em 58% de BF, 10kg a mais, e depois, ó, para perder. Sofrido, não é? Sofrido. Porque o problema é nem perder gordura, porque a gordura não tem a massa magra. E aí, tipo, a pele, horrível, o cabelo de pele, tipo... Você conta as espinhas, né? Porque... E tem a celulite, tipo, ó. Então, se não faz, não compensa. Não compensa, gente. Não compensa. Não compensa. E é isso, gente. Mais um vídeo num lugar diferente hoje pra vocês. Um cheirinho de pastel, tá demais. Um cheirinho de frio, tá premo aqui. É provação, estamos na provação. Se gostaram aí desse vídeo aí diferente, deixa aí nos comentários. Se não gostou, deixa o like também. Ative o sininho. Vídeo aí no canal, todo domingo às seis horas. Siga a gente nas redes sociais. Maratônia Dragão. Maratônia. Ah, e comenta. Se você que tá assistindo esse vídeo, comete algum desses erros, comenta aí pra gente ver. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco. E não perca os conteúdos. Inclusive, já vou dar um spoiler dos próximos vídeos, tá? Próximos vídeos... A gente vai fazer um treino hardcore, e pós o treino, vai rolar uma refeição estratégica. Próximos vídeos, fiquem aí acompanhando. Só que assim, a refeição vai ser escolhida pela Carol, obviamente. Óbvio. Então não perca, hein? Beijo, galera. Até a próxima.